Quando estudamos o acompanhamento reprodutivo de vacas e novilhas, percebemos que a forma como a nutrição é conduzida na propriedade tem uma influência muito grande sobre a eficiência reprodutiva alcançada pelo rebanho leiteiro. E não são poucas as situações em que os animais mal nutridos, com peso abaixo do ideal, prejudicam a atividade reprodutiva. Vamos listar estas situações. Entre as novilhas, a nutrição deve ser adequada para que o ganho de peso esperado seja alcançado ao longo do período proposto. Baixo ganho de peso determina atraso na puberdade, aumento do número de animais na recria, atraso do início da produção leiteira e, em decorrência, aumento dos custos. Entre as vacas, a nutrição deficiente expõe o animal a problemas de saúde, redução na produção de leite e baixa eficiência reprodutiva. O retorno da atividade ovariana no pós-parto só ocorrerá quando as necessidades para a produção de leite e mantença da vaca forem garantidas. Sem contar o fato de que, se parir magra como já estudado, a vaca sofrerá um atraso no seu primeiro cio no pós-parto. Porém, sabemos também que não apenas quando há déficit de nutrientes e o animal perde peso é que a reprodução é prejudicada. Se a dieta tem nutrientes em excesso, também. Diversos são os problemas reprodutivos que podem ocorrer causados pelo peso excessivo das matrizes. Vamos listar também estes problemas. O ganho de peso exagerado nas novilhas determina menor desenvolvimento da região pélvica, onde está a maior parte dos órgãos relacionados à reprodução. Além disso, causa desenvolvimento inadequado da glândula mamária, por causa do acúmulo excessivo de gordura, reduzindo a produção leiteira futura. Já nos animais adultos, o acúmulo de gordura nos tecidos, como reserva corporal, a partir de um certo nível, atua inibindo a reprodução, fazendo com que a fêmea fique menos fértil. Concluímos então que, na verdade, o manejo nutricional, visando a reprodução, precisa de muito controle. Você não poderá alimentar os animais indiscriminadamente para que se mantenham gordos. E você terá de monitorar a condição corporal dos animais para poder direcionar o manejo.